Olá Fera, uma questão bem clássica aqui em que ele abandona a bolinha Q, abandona a bolinha Q aqui, vai fazer uma queda livre e lança horizontalmente a bolinha P. Ok, então vamos só desenhar aqui as velocidades, a gente sabe que se um cara é abandonado é porque a velocidade dele no início, já que ele só tem eixo Y, no início é zero, então isso aqui é para a bolinha Q. Para a bolinha P, a gente sabe também que quando um cara é lançado horizontalmente, ele só tem velocidade no eixo X, ele não tem no eixo Y, então a velocidade dele no eixo Y também seria zero, seria igual a essa. No eixo Y, os dois caras, por enquanto, são idênticos, ok? A única diferença é que esse aqui não tem velocidade na horizontal e esse tem. Lembrando que quem é responsável pela queda é exatamente o eixo Y. O eixo Y é que é responsável pela queda, certo? Está aqui, o responsável pela queda. Pela queda é justamente o eixo Y. Então, se esses dois caras aqui, P e Q, em relação ao eixo Y, caem à mesma altura, a altura é eixo Y, e tem a mesma velocidade inicial no eixo Y, e estão sujeitos à mesma aceleração no eixo Y, P e Q são idênticos do ponto de vista do eixo Y, ou seja, P e Q vão demorar exatamente o mesmo tempo para cair. O tempo de queda de P é igual ao tempo de queda de Q. Vou repetir, certo? O eixo X só é responsável pelo deslocamento horizontal, pelo desvio, certo? A queda, quem representa a queda é o eixo Y. E repare que no eixo Y eles têm a mesma distância, eles têm a mesma aceleração e têm a mesma velocidade inicial. A única coisa que os difere é o eixo X, mas o eixo X não tem nada a ver com a queda, perfeito? Então, o tempo de queda dos dois vão dar iguais, certo? São iguais. Agora vem a grande ideia. A pergunta dele também é a velocidade com que elas atingem o solo, certo? A bola Q, quando estiver atingindo o solo, ela vai ter uma certa velocidade aqui, Vy, perfeito? Enquanto que a bola P, quando estiver prestes a atingir o solo, ela vai ter o Vy, que por sinal é igual ao do Q, porque no eixo Y eles são idênticos, só que ele vai ter mais uma velocidade, que é o Vx, que não vai mudar nunca, porque é movimento uniforme, ok? Então, repara, lembre, no eixo Y as duas bolinhas são iguais. Então, se essa chega no eixo Y com Vy, essa também chega. Esse Vy vão dar exatamente iguais. Só que essa não tem Vx e essa tem. Então, quando eu calcular a velocidade dessa bolinha, vai acabar dando Pitágoras, certo? Lembre que a hipotenusa é sempre maior do que um dos catetos. Isso quer dizer que esse Vy é maior do que esse Vy. Ou seja, a velocidade resultante da bolinha P é maior do que a velocidade resultante da bolinha Q. no eixo, na resultante, desculpa. Nos eixos Y, elas são idênticas, beleza? Mas essa aqui vai ter um componente a mais que faz com que a resultante dela dê maior. Então, está aí, a gente vê que a resposta seria Vp maior que Vq e os tempos iguais. Isso aqui está na letra A, ok? Um forte abraço e até a próxima! E até a próxima!